De alguma forma foi frustrante para vocês não terem tido a banda dos Sepultura, tal como outras bandas de Belo Horizonte, para chegar a esse patamar? Esta é a pergunta que ele deixa ficar. É isso mesmo. A gente ficou frustrado mesmo, porque a gente planejou e estamos muito assim, conseguimos um espaço no mercado, conseguimos um certo espaço durante uma certa, mas é muito frustrante mesmo, porque com todo respeito ao Sepultura, o Belo Horizonte também fazia um metal de qualidade, que acho que era nível internacional. A gente realmente ficou muito frustrado. Tentamos Roadrunner, tentamos várias gravadoras, até conseguimos uma que lançou a gente nos Estados Unidos. É isso mesmo. E esse mito, Cláudio? E esse mito, é mito, crença ou realidade? Que o pessoal se queixa muito que o Sepultura fechou porta, você acha que isso é crença, mito ou realidade? A gente teve algumas dificuldades com a gente teve algumas dificuldades com a Sepultura, pessoalmente, de desde eles pedirem para arranhar o lado do disco nosso. Isso é verdade? Isso é verdade? É verdade. É verdade. A gente, inclusive, nós vimos discos arranhados, né, com o Overdose, uma vez foi até engraçado que o Kleber, Kleber que era do Multilator, né, batista do Multilator, em nome do André, do André do Overdose. E o André era novinho, ele entrou no Overdose com 13 anos. Ele era menino, né? A gente estava na casa dele, o André foi lá correr, ele pegou o disco, o Kleber ficou puto demais, falou, aqui é o lado do Overdose. O Kleber é amigo nosso. Na época, né, na época, de vergonha, porque ele era amigo nosso, mas tinha arranhado o lado do Overdose. Então, tivemos, desde eles, esse problema, tivemos problema na época de gravar o segundo disco, que a gente combinou com o pessoal do Sepultura, de negociar o contrato, que era a gente, o Sepultura ia lançar o primeiro disco cheio. O Sepultura passou na frente, acabou indo lá conversando sem a gente saber, acabou que eles lançaram o disco, que a gente ficou sem contrato. Aí, nos Estados Unidos também, a Glória também ligou para os lugares que a gente ia tocar, para os turnê, falava mal da banda, então nós tivemos problemas. Pessoalmente, a Sepultura prejudicou a gente em algumas épocas. Agora, o pessoal reclama muito da foto, né, eles poderiam, ao invés de ter feito isso, ter feito o contrário, né, poderiam ter lançado o Overdose lá fora. Inclusive, quando a gente saiu, poderiam ter chamado a gente para fazer turnê, afinal de contas, a gente era amigo, antes de lançar o século XX, a gente era amigo. Foi até daí que o Sepultura surgiu, abriu o show para o Overdose, né, até o século XX, a gente era amigo. Eles frequentavam a minha casa, frequentavam os ensaios do Overdose, fãs de Overdose. Depois, com o orçamento do século XX, começou a ter essa competição, a certo ponto, desleal, porque a gente nunca revidou. Na verdade, nós nunca revidamos, nós acabamos sendo prejudicados algumas vezes pela Sepultura. Eu concordo que Sepultura poderia ter, né, assim, não sei, a gente teve alguns problemas, não sei, outras bandas, né, como é que foram as bandas. De qualquer forma, Sepultura pode, eu acho que deveria ter ajudado, não tem obrigação. Não tem obrigação, mas a gente vive num país com tantas dificuldades, né, é tão difícil fazer banda aqui. Eu acho que os caras poderiam ser legais, deveriam ser legais, sim, e ajudar as bandas do Brasil a saírem junto com eles, o que daria até mais suporte para Sepultura, teria uma cena brasileira maior. Eu acho que seria até melhor para Sepultura, mas eles não ajudaram, isso é verdade, não ajudaram muita gente, não.